Fala galera, vou dar uma dica aqui no jogo Vampyr, na missão Seleção Não Natural, que vai até a mansão de Aloysius Dawson Então, olha onde tá marcando aqui no mapa, onde você tem que ir, que é aqui, né? Você entra aqui nos túneis, aqui você entra no esgoto, aqui se eu chegar aqui vai ter uma porta, você vai entrar pro esgoto, vai acabar saindo aqui, nessa área aqui Você vai sair mais ou menos aqui, vai encontrar aqui uns NPCs, e onde tá a casa do Aloysius Dawson? Tá bem aqui onde eu tô, ó Então, na mansão Dawson Então, a missão marca aqui, e na verdade você tem que vir aqui Então, chegando aqui, você vai encontrar o Aloysius Dawson Fiquei perdido um pouco aqui, procurando isso, não achava Eu voltava pra lá, vinha pra cá, não tava achando, agora que eu vi que aqui tem a mansão Dawson Fica bem aqui no mapa, beleza? Então fica a dica aí, se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal Até o próximo